A criação de empregos formais no mês de setembro superou 211 mil postos de trabalho. Os números foram divulgados hoje pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Essa é a maior geração para o mês nos últimos três anos. No total, foram 211 mil e 68 novos postos de trabalho formais em setembro. Os destaques foram o setor de serviços, a indústria de transformação e o comércio. Os dados revelam também que em todas as regiões houve expansão no nível de emprego formal, com destaque para a região nordeste, com geração de mais de 78 mil postos de trabalho, e a sudeste, que gerou mais de 72 mil novas vagas de emprego formal. No acumulado do ano, o mercado formal gerou 1 milhão e 300 mil empregos, um crescimento de 3,35%.